Em estúdio, nesta edição do Meio Dia, estão Manuel Pinheiro, gestor, e Francisco Wanzler, empresário. Muito boa tarde aos dois, muito obrigada pela vossa presença, hoje num novo formato e aqui numa dupla que hoje iniciamos. Começava por si Manuel Pinheiro, Walter Lemos admite que os dados do desemprego podem ficar ligeiro acima do previsto, ainda assim diz que é uma boa notícia. É uma boa notícia ou é demasiado otimismo da parte do Governo? Pois, a referência daquilo que faz com que uma coisa seja boa ou má, nós vimos na última semana que está a variar imenso daquilo que são os padrões de razoabilidade das pessoas e das empresas de uma maneira geral. Portanto, acho que, infelizmente, mas as coisas são o que são, acho que devemos por um momento esquecer aquilo que o Governo diz que é um excesso ou um excesso e analisar os dados e analisar tudo aquilo que vai ser a evolução, aquilo que se entende que seja a evolução futura destes indicadores. Nós sabemos, sabemos das leis económicas, sabemos da observação daquilo que tem sido a evolução do desemprego em N países semelhantes conosco, nomeadamente na OCDE, que com sensivelmente 1,5% a 2% de crescimento, com menos do que isso, não se consegue criar emprego. Depois, claro que consegue-se criar mais ou desemprego pode aumentar mais ou menos, segundo os mercados, sejam mais ou menos elásticos, depois por um conjunto de fatores. Mas sabemos que não, efetivamente, não se consegue diminuir o desemprego nem sequer de forma sustentável a prazo com menos do que crescimentos nesta ordem de valores. O secretário de Estado diz também que o pior do desemprego, na opinião dele, já passou. Acha que sim? É uma opinião. Estamos a brincar, porque a situação de desemprego é horrível. Estamos a falar de mais de 500 mil pessoas e, pior do que isso, a lentidão da reabsorção. Há uma palavra que não é normalmente usada aqui, que é rotação. Quantas pessoas são empregadas e desempregadas? Ou seja, aquilo que vai dar o desemprego de longa duração, que são aqueles que não entram nessa rotação. Ora, está a aumentar muito o desemprego de longa duração. Ou seja, aqueles que não arranjam o mesmo emprego e fica menos de 50% são os que vão rodando. Entram uns, saem outros, entram uns, saem outros. O facto de haver também menos inscritos nos centros de emprego, pode significar que algumas pessoas, pura e simplesmente, não se inscrevem porque já não acreditam que vão encontrar emprego? Essa pode ser. A outra é que dificultou-se muito aquele truque que havia de fingir que estava no desemprego, ou seja, estar no desemprego e fingir que procurava emprego. Uma vez que eles começaram a apertar essas regras, deixou de ter interesse de estar no desemprego, porque ao fim de um tempo tiram-lhes esse benefício. Portanto, há várias razões que fazem com que as pessoas desistam de ir para o desemprego. Mas o importante aqui é que, sendo o nosso desemprego estrutural, como dizia o Sr. Doutor, agora mesmo, menos de 1,5%, 2% não se consegue reabsorver definitivamente ou de uma forma constante o desemprego, era preciso continuar a apanhar os empregos de ocasião. E esses empregos de ocasião aparecem, aparecem no turismo, aparecem nos estagiários, aparecem aqui e acolá. E esses empregos de ocasião precisam de um mercado extremamente flexível, que é o que se está a fazer o contrário agora. Está-se a dificultar os empregos de ocasião, que são aqueles que, de certa maneira, suportam as pessoas a não ficarem em casa. Mesmo em sede de concertação social, que feedback é que o senhor tem tido, até por antigo presidente da SIP, alguém que conhece muito bem, a realidade empresarial portuguesa. O que é que se sente que está a ser feito por parte do governo nesta iniciativa para a competitividade e emprego? Ainda há algum desentendimento em torno de algo mesmo? O desentendimento é total. As centrais sindicais só querem emprego e não lhes interessa absolutamente mais nada. Querem emprego, é o papel deles, estão a defender a posição. E, através do emprego, acham que poderia haver aumento de poder de compra e daí o aumento da riqueza. Esse paradigma já se sabe que está errado. Falhou em toda a parte do mundo e não... Mas continua a ser o nosso. De modo que não há entendimento na concertação social sobre isso. Manoel Pinheiro, num contexto destes, em que não é fácil, como dizia, criar emprego numa altura de crise, para onde é que o governo se pode virar para fazer esta criação de emprego? Que tipo de impulso é que tem que dar à economia? Pois, o ideal era que o governo não se virasse para o lado nenhum, em concreto, exceto para resolver aquilo que tem feito mal. E sair-se da frente. Essencialmente, tem a ser o grande contributo. Não se virasse para o lado nenhum e sair-se da frente. Exatamente, com certeza, porque eu penso que o senhor vai dizer que se as empresas forem deixadas mais livremente, com certeza que criam empregos. Poderão não ser os melhores do mundo. Podem não ser constantes, podem não ser definitivos, mas há alguns empregos que se vão criando e muitos desses se convertem depois em empregos definitivos. Querendo que só empregos definitivos, aí sentem-se, eu não tenho nenhum, que é o que está a acontecer. E há um ponto para o qual não o governo, mas as pessoas têm virado, que é para a imigração. Claro. Esse tem sido o veículo de fuga, o facto de isto não ser uma panela de pressão, sem escapatório, o facto de a imigração tem sido a válvula de escape deste mercado. Nós temos níveis de imigração, em particular nos jovens, que não se viam desde o antigo regime. Portanto, uma coisa assustadora. Uma coisa assustadora. Eu não sei mesmo se no antigo regime havia tanto isto. Eu no antigo regime já tinha 30 e tal anos, já trabalhava há muitos anos, e agora vejo dos meus filhos não há nenhum que lhe passe pela cabeça ficar em Portugal. Mas é que acham mesmo a brincadeira. Nem ele, nem os amigos deles. Ficar em Portugal para eles. Nem pensar. Se ele sabe ficar descredibilizado aos homens mais jovens. Não, sabem que não arranjam emprego. E portanto, nem põem isso, nem põem hipótese. Portanto, todos eles estão já a escolher. Eu quero o Canadá, eu quero o Extrema Oriente, eu quero o Brasil, eu quero o México, eu quero a África. Cada um só fala sobre isso. As conversas deles são essas. Mas são estes mesmos jovens que vão para fora de Portugal e que vão falar do país, se calhar nem sempre da melhor forma. Não, não, não. Integram-se em equipas muito grandes. Cada um tem as suas nacionalidades. A nacionalidade, chegando lá fora, deixou de fazer sentido. Integram-se em equipas, fazem o melhor que podem, normalmente, razoavelmente bem, melhor do que cá, porque se trabalha mais lá fora do que cá. E, portanto, para eles é melhor. Para o país é pior, porque vamos perdendo o investimento enorme que se fez em todos eles. É chamada, Manuel Pinheiro, fuga de cérebros. É, que de certa maneira é positiva. Há um conceito mais recente, em termos daquilo que era chamado antes a fuga de cérebros, que é o conceito do brain circulation, que é uma tentativa de, no fundo, aproveitar as pessoas que vão lá para fora, que ganham competências. Mas seria positivo se houvesse essa circulação e não fosse só no sentido de saírem e não voltarem. Exato, mas o capital de conhecimento, não é que eles absorvem, pode depois passar para nós, não é? E parte dele está a passar. E muitos, nós temos aí cientistas, muitos cientistas que foram, voltaram e estão agora a fazer muita investigação em Portugal. Foram os que foram há talvez 10 anos ou 15 que saíram. Portanto, é muito possível. Mas há incentivos para que estas pessoas voltem? Não, há ordenados. Há situações, há colocações, há meios de trabalho, há incentivos, com certeza que sim, há objetivos... Digo, incentivos no sentido de Portugal é apelativo para que voltem? Em alguns casos sim, em alguns casos sim, em alguns centros de investigação que estão cheios de portugueses que se formaram lá fora e que voltaram. Mas isso são mais velhos. Muitos deles já são de retorno, daqueles que já estão fartos de viver lá fora e querem voltar para cá, mesmo por menos dinheiro. Quase para uma questão patriótica ou familiar. Não, isso não, muito mais familiar e sim, às vezes, de cansaço, porque lá fora é muito duro viver lá fora. No conjunto, a família, o meio ambiente, a sociedade, tudo isso, muitas vezes é muito duro. Já voltamos a falar mais à frente nesta edição.